Olá, eu sou a Maria Sandra do canal Novidades Mineira e hoje eu quero compartilhar com vocês uma receita de angu. Eu aprendi com a minha avó no tempo de adolescência. Olha que receita maravilhosa! O mineiro gosta muito. O bom dessa receita é o acompanhamento. Na minha eu escolhi comer ela com feijão e arapro nobres com ovos e carne cozida. Fica muito bom! Olha que refeição maravilhosa para essa época fria. Vamos para o passo a passo da nossa receita. Aqui eu estou colocando uma caneca de fubá e vou hidratar ela aqui nessa panela com uma caneca de água. Observa só! Só até ela ficar hidratada. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, toca no sininho para receber as notificações dos novos vídeos que eu estarei postando. Observa só! Eu venho aqui hidratando o fubá com água. E já no meu fogão estar três canecas de água fervendo. Enquanto a água lá está fervendo, eu vou hidratando aqui esse fubá. Quando chegou a esse ponto aqui, observa só! Desse jeito! Eu vou pegar a água em ponto de ebulição fervendo e vou começar a despejar aqui dentro desta panela e vou mexer com vigor para que não venha empilotar. Na receita do angô não vai tempero nenhum. Não vai sal, não vai óleo, não vai alho, nem cebola. Simplesmente água e fubá. Agora que eu já acrescentei uma parte da água aqui dentro, eu levo ao fogo. Eu não coloquei todas as três canecas de água. À medida que aqui vai engrossando, eu vou acrescentando a água. Porque geralmente o mineiro gosta de fazer o angô, que coloca ele no prato e corta a poção. Ele fica bem firme. Observa só! Eu vou acrescentando a água quente. Então, para essa receita, eu usei uma caneca de fubá, uma caneca de água para hidratar e três canecas de água em ebulição fervendo. Eu vou mexendo aqui com vigor, para que esse angô não forma pilota. Observa só! Após eu ir mexendo aqui e acrescentando a água, eu vou observando também o ponto. O ponto que eu quero. observa como ele está ficando muito bonito. Tem que mexer sem parar. Não pode parar. Ao usar a água quente, ele sempre dá o ponto bem mais rápido. Por isso que nós já gostamos de usar a água quente. Olha como ele está. Agora que ele já chegou nesse ponto, eu vou colocar o restinho de água que sobrou e vou mexer bem. E após mexer bem aqui, eu vou colocar pressão nessa panela. Ou melhor, eu vou colocar a tampa dessa panela. Ao colocar aqui a tampa, eu vou deixar por cinco minutos. Assim que pegar a pressão, eu deixo cinco minutos e abaixo o fogo da panela. E depois, eu deixo a pressão sair, acabar por si só. Observa só, porque é muito rápido. Aqui estou colocando a tampa. A panela já pegou a pressão. Vou esperar cinco minutos. Já acabou a pressão da panela. Olha só como é prático. Já está pronto o nosso angú. Olha como ele está. Parece que ele está ralo, mas não está. Vou colocar ele aqui nesse prato. Quando ele esfriar, ele vai ficar firme. Por causa da proporção da água aqui, eu coloquei nessa receita. Aqui está o nosso angú. Ficou maravilhoso. Aqui em casa, eu decidi fazer ele hoje com linguiça calabresa, orapronobres e um feijão. Um feijão. Olha só como ficou. Está bem suculento, bem gostoso. O que dá sabor ao angú, o angú é o acompanhamento. Porque ele é praticamente neutro. Mas é maravilhoso essa receita. Foi desse jeito assim, mais ou menos, que a avó fez há algum tempo atrás. E com uma carne de panela. Fica muito bom. E com ovos cozidos também. É desse jeito que aqui em casa nós gostamos. Aqui está o nosso angú. Olha como ele ficou firme. Estou aqui montando esse prato para vocês verem. E é uma receita muito nutritiva. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário. Compartilha o vídeo com alguém. Eu ficarei muito grata. Olha como ficou maravilhoso. E muito nutritivo. E para essa estação fria, fica bom demais. Olha como ele está maravilhoso. Bem firme. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Olha o que sobrou. Em casa eu gosto muito. Até o próximo vídeo. Tchau.